Episódio de hoje, a História das Histórias Era uma vez, uma tribo na Amazônia Pajé, conta uma história Sim, uma boa história, uma história de espantar História de espantar? Hum, conheço uma muito boa Era uma vez, há muito tempo, um curumim que pescava É agora, é agora, é agora Prodígio, grande prodígio, um peixe que brilha O peixe é meu, eu o quero em meu reino sem fundo Ele é meu, eu o pesquei Você também é meu, eu o quero em meu reino sem fundo Portupã, que história horrenda Nem começou, acabou Mas quem disse que acabou Agoniado Só está começando Oh! Como era a barriga da cobra? Como? Oh céu, acima de nós Que céu é este que cabe na barriga do monstro? Posso nadar entre as estrelas E o curumim nadou para uma grande lua E havia uma pedra, uma onça e uma palmeira Experimente ser como eu, uma pedra Nossa, como ficou escuro Mas você tem medo? Não, é tranquilo Ser uma pedra é uma forma de ser Experimente ser uma onça Não tenha medo, curumim Este sou eu? Agora você é uma onça Ser uma onça é uma forma de ser Mas cuidado com os caçadores Eles estão por perto? Nunca se sabe Experimente ser uma palmeira Não tenha medo, curumim Agora você é uma palmeira Ser uma palmeira é uma forma de ser O que você sente? O vento, o sol, o ovalho úmido sobre as minhas folhas É bom ser uma palmeira É bom ser o que se é Você precisa voltar a ser um curumim Voltar para a sua aldeia Contar esta história Não esqueça do que você foi E de quem você é Siga o peixe Adeus Adeus, amigos E como foi que ele saiu da cobra? Foi fácil Ele estava dormindo E é hora de vocês dormirem também Boa noite Boa noite, pajé Boa noite, pedras Boa noite, animais da floresta Boa noite, árvores e peixes dos rios Boa noite Pra você Boa noite, segura Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto